Música Quanto anseio encontrar Jesus Quanto anelo ouvir a sua voz Quando enfim a redenção chegar Com ternura vou lhe perguntar Que feridas são estas nas tuas mãos Que feridas são estas nos pés São feridas com que fui ferido Em casa de amigos meus Que feridas são estas nas suas mãos Que feridas são estas nos pés São feridas com que fui ferido Por te amar até o fim Quanta dor causei ao meu Jesus Sofrimento amago lá na cruz Dessa história e desse amor sem paz Não me cansarei de perguntar Que feridas são estas nas tuas mãos Que feridas são estas nos pés São feridas com que fui ferido Em casa de amigos meus Que feridas são estas nas tuas mãos Que feridas são estas nos pés São feridas com que fui ferido Por te amar até o fim Que feridas são estas nas tuas mãos No março Que feridas são as tuas mãos